Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por me permitir levar até você um pouco de entretenimento, um pouco de alegria, o nosso gameplay, nossas dicas. É um prazer, tá? Galera, é o seguinte, mano. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para poder falar, mostrar e ensinar como utilizar a nova arma que a Eloy utiliza no Litoral Ardente, a nova DLC de Horizon Forbidden West, né? E que durante as lives eu percebi que muita gente, por não ter jogado ainda, né? A gente recebeu em antecipado e tal, e estava com a dúvida e com aquela coisa de tipo Ah, essa arma não é boa não, essa arma é ruim, essa arma é zoada, não sei o quê. Galera, ela é uma arma muito boa, só que você precisa saber utilizar para que ela dê o devido dano nos inimigos, tá? Se você não fizer isso, realmente vai parecer uma arma inútil, tá? E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como é que funciona. Seguinte, vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber. Para pegar essa arma, tá? Eu vou entrar aqui, ó. Deixa eu vir aqui no inventário. Ó, é essa garota aqui, ó. Estão vendo, hein? Manopla do Espectro. Para você poder usar a manopla do Espectro, você não vai conseguir antes de fazer uma missão específica dentro do game. Então você precisa, sim, seguir o jogo, tá? Lá para, sei lá, 50, 60% da história ali, você vai entrar numa missão específica, que eu não vou dar spoiler. Nessa missão, você vai enfrentar um cara que utiliza essa arma Zenith. Quando você derrotar esse cara, a Eloy vai até a arma dele e vai criar a sua própria adaptação, tá? A manopla do Espectro. Inicialmente, quando você pegar ela, galera, ela vai vir só com essa... Deixa eu tirar a minha câmera aqui para ficar melhor. Ela vai vir só com essa variação aqui que você está vendo. Está vendo aqui em cima, ó? Está vendo aí? Pacote de Saraivada de Cacos. Depois, você pega o pacote de Canhão Elétrico, beleza? Então são essas duas aqui. Cada uma delas modifica a aparência da arma. Olha no braço direito da Eloy quando eu escolhi essa daqui, ó. Tem uma aparência, certo? Olha lá. Mano, é muito lindo isso, velho. Olha lá, de novo. Armou. Beleza? Se eu mudar... Olha aí, ele muda, tá? Como que funcionam os tiros? Bom, antes disso, né? Deixa eu explicar. Que quando você conseguir essa daqui, óbvio, você vai fazer que nem eu. Você vai sair atirando feito louco para tudo quanto é lado, tá? Só que não vai acontecer nada. Ó, se você segurar, ó. Só que note que ele vai mandando para tudo quanto é lado feito doido. Ó, ele vai ficar mandando, ó. Certo? Já vou chegar. O que você precisa fazer para ele mandar para um lugar só. A outra arma... Deixa eu colocar aqui. Mano, que lindo isso, velho. É um canhãozão mesmo. Ela junta energia e manda. Bom, você vai começar só com essa. Não vai ter upgrade nenhum na bancada. Porém, fazendo as missões secundárias, você vai encontrar um cara que utiliza a versão de canhão. E aí sim, quando você derrotar esse cara, você vai pegar uma peça que vai te permitir ir até uma bancada e deixar ela com as duas funções. Beleza? Com as duas funções de tiro. Então, não se preocupe, né? Porque você vai ver os outros jogando com as duas. Não vai entender porque você só vai ter essa daqui de início e tal. Mas é isso mesmo, tá? Fazendo as missões principais, você pega essa. Fazendo as missões secundárias, você pega essa variação. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que para você carregar ela, você gasta cacos. É diferente, né? As outras armas você usa em músculo, não sei o que lá. Aqui é só caco e vela. É bem mais simples, beleza? Onde está o segredo da coisa? Galera, o segredo da coisa está no botão R1. Está vendo ali embaixo? Ou melhor, ali no meio, né? Você tem ali uma opção por nome marcador. Nos dois, a gente tem o marcador, tá? Está vendo ali? Marcador. Esse marcador é com R1 que você vai utilizar. Olhando para o inimigo e marcando ele antes, com isso aqui, olha lá. Ele vai ficar com aquele... Eu esqueci o nome aqui dentro do jogo, mas é basicamente passivo daquele pulso de ataque que você usa com a lança, tá ligado? Quando você carrega a lança e você manda esse golpe aqui no inimigo, ele fica marcado. E aí a próxima flecha que você atingir aquele lugar marcado vai dar uma baita explosão. Aqui está o segredo dessa arma. Se você acha que ela é ruim, é porque você não está marcando os inimigos antes, caras. Ó, e eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos aqui fazer um teste bem besta e rápido, só para você entender. Ó, está vendo ali? Nós temos várias máquinas, né? Antes de atingi-las, eu vou marcar para depois utilizar o raio. Ó, ficou marcada. Agora sim, carrego. Olha isso, cara. A mesma coisa com a outra. Lembra que ela ficava dando o tiro tudo doido para tudo quanto é lado? Se você marcar o inimigo antes, os tiros vão tudo para cima deles. Ó, marquei. Viu? Vai tudo para cima dele. Detalhe, quando você marcar com o canhão, você só pode atirar quando a mira laser chegar no inimigo. Ó, ainda errei. Mas vocês viram que saiu uma mira laser? É naquele momento e você tem que mirar no pulso. Ó, o pulso está lá ainda. Ó, saiu. Sacou o segredo? Mirou. Só que um detalhe. Um detalhe importante. Para você utilizar esse marcador, tá? Para você utilizar esse marcador, você precisa ter aquela barrinha ali de fôlego, né? De foco e tal. Ativa. Sem aquela barrinha... Quer ver, ó? Está vendo do meu lado ali a barrinha amarela? Deixa eu abaixar um pouquinho o som aqui que está muito alto. Sem a barrinha amarela, você não consegue utilizar o marcador. Sacou? Sacou? Deixa eu usar aqui o outro, ó. Então, notem que quando você energizar, ele vai ter uma mira laser, ó. Só atira quando tiver com a mira laser e o foco, tá? Vamos procurar outros inimigos aqui, só para a gente poder dar uma espiada. Eu acho que ali para frente deve ter uns rabotes. Vamos usar nos rabotes, só para você ver. E você pode usar em todo tipo de máquina. Olha eles ali, ó. Deixa eu ver. Ó, eu acho que eu tenho já foco. Vou usar o canhão mesmo. Ó, marquei. Carrego. Espera a mira. Mandei. Cara, dá uma explosão violenta. Marquei. Olha isso. Carrego a munição. Estou sem vigor para poder usar. Está vendo? Gasta menos. Dá menos dano. Quando você não marca. Então, o importante é você marcar o inimigo antes. Deixa ele vir para cá. Marcamos. Detonou o boneco, velho. Detonou. Por quê? O que causa o dano é o pulso ali, entendeu? Agora, deixa eu ver se eu tenho. Ó. Marcou. Mirou. Vai embora, mano. Ó. Sem vigor. Sem vigor, né? Sem marcação. O dano é pequenininho. Por isso que a maioria da galera está achando que o negócio não funciona, mano. Mas funciona. Tá? É saber utilizar. Tá, galera? Isso você pode fazer em máquinas gigantes, tipo tirânico, carnificina. Vai ficar uma bolinha pequenininha assim na marcação. É só você atirar nessa marquinha, tá? Se você utilizar sem marcação, sem o vigor, pode ter certeza que o seu dano vai ser muito pequeno. Tá? E aí você vai estranhar. Que nem o pessoal estava estranhando na live. Achando que a arma, ela não causava dano. Mas causa, mano. Só que o que faz o dano ser forte é o pulso. Ó. Marcou. Olha lá. Sacou? Olha lá. Sacou? E o pulso amarelo, ele faz com que aquelas pedradas que você manda busquem um alvo só, mano. Acabou. 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 Tem um ali ainda. Foi. Foi. É Acho que agora foi todo mundo Cara, então é isso Não tem como errar Desde que você saiba Como utilizar, cara Na minha opinião é uma arma Excelente De verdade, porém Você precisa entender Como ela funciona Pra não apanhar, cara Se você não entender Como ela funciona, vai dar ruim Então é um vídeo rápido, só pra mostrar Pra galera que ficou com dúvida ontem Na live, como que utiliza Embora eu tenha mostrado na live também Mas eu sei que muita gente quando jogar vai Ah, eu não vou usar esse negócio aqui não Utiliza, porque é sensacional Tá bom? Beijo no coração Até a próxima, valeu Tchau 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 Tchau